O que é burnout? Burnout, de cara, isso aqui é um verbo, né? To burn out, podemos colocar aqui, ó, to burn out, mas também pode ser a burn out, olha só, a burnout, que é um substantivo, quando você tá esgotado, você tá tão cansado, tá tipo assim, burn out, burned out, né? No passado você ficar em burned out, burned out, a burnout é uma estafa, né? Quando você tá esgotado, rolou uma estafa mesmo, deu ticho, travou, não rola mais. E o verbo to burn out também significa isso, porém, burnout pode ter, na verdade, quatro possibilidades, é isso mesmo. Vamos, então, agora aprofundar no verbo, desculpa que não é expressão, aqui é um phrasal verb, tá errado, aqui é um phrasal verb. Portanto, vamos agora, então, aprofundar no phrasal verb to burn out, qual o primeiro sentido do burn out? Quem sabe, levanta a mão, levanta a mão, Joãozinho, você sabe, Joãozinho, se você falou esgotar ou ficar exausto, você acertou que foi o primeiro que eu falei aqui, né? Vamos ver, então, o burn out em contexto. Olha lá, vou pegar uma frase aqui, quero saber se você consegue adivinhar, ou adivinhar não, né? Usar sua capacidade intelectual, the brains that you have, pra poder traduzir isso aqui, ó. Steve burned himself out in that boring school. Steve burned himself out in that boring school. O que que rolou, gente? Se é esgotar ou ficar exausto, o que que rolou com o Steve? O Steve se esgotou, né? Naquela escola chata. Naquela escola chata. Não deu conta. A escola era tão chata que o bicho entrou e pirou. Ficou estafado. Ficou exausto. Não deu conta da escola. Abandonou. Sei lá. Burned himself out. E olha só como é que o himself está no meio. O que é? É ele, né? O Steve burn himself. Ele se esgotou, né? É reflexivo. Burn himself out. Por isso que está himself, tá? Também é utilizado dessa forma. Segunda possibilidade do burn out. Esse daqui já é mais vinculado, relacionado ao fogo mesmo, né? Que é apagar o fogo, né? Apagar o fogo mesmo. Número dois, my friend. Número dois aí. Obrigado, viu, querido? Número dois, né? Que é apagar o fogo mesmo. To burn out, né? Quando você apaga o fogo. Apagou o fogo, burn out. Aí você fala, ah, queimou fora. Queimou fora? Não, não queimou fora. É um phrasal verb. Você não pode traduzir ao pé da letra, né? Você tem que realmente saber que é um outro verbo, entender que tem um outro sentido e ir atrás, ir lá no dicionário, estudar ou assistir a minha aula pra você descobrir. Então, olha só, um exemplo. They finally burned the fire, desculpa, the fire finally burned out. The fire finally burned out. The fire finally burned out. Então, fogo ou incêndio, né? Porque fire pode ser incêndio, não deixa de ser um fogo. O fogo ou incêndio finalmente se apagou, acabou o incêndio. Beleza? Esse é o número, número 2, a opção número 2 do burn out. Número 3, vamos ver, que é queimar. Queimar, number 3. Que é queimar. Tem a ver com fogo também, né? Mas simplesmente é queimar. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Agora eu vou jogar em português, eu quero que você jogue pro inglês. Vamos variar um pouquinho, hein? Aqui a gente pensa, tá? A gente pensa junto. Você acha que é uma aula comum, só ficar aí passivamente, de boa? Não, meu friend. My friend, my dear friend. Vamos juntos aprender. A casa ficou completamente queimada. Vou dar agora 20 segundos pra você traduzir essa frase e escrever no seu caderno. A casa ficou completamente queimada. E aí? Vai lá. Começou com house? Começou bem. Usou burn out? Legal. Queimada tá no passado, hein? Se liga aí. Passada. Como é que é o passado de burn? Será que é um verbo regular? Será que é um verbo irregular? Panam! Olha lá. The house got completely burnt out. Né? Burnt out. Você fala, Felipe, pô, na frase anterior você tinha falado burnt. Agora eu tô vendo um tal de burr. Burnt. O que que aconteceu? Burnt, burnt. Burnt pode ser as duas coisas. Tem verbo em inglês que ele é regular e pode ser irregular. Né? Burnt com ed é um verbo regular. Burnt com t é um verbo irregular. Por quê? Porque assim, na verdade, a língua vai evoluindo, né? As pessoas vão utilizando a língua e às vezes também vão deixando de usar algumas estruturas, algumas coisas. Então, naturalmente, ela vai evoluindo e durante um certo período na história de qualquer idioma, as pessoas às vezes começam a usar mais um, mais outro, mais um, mais outro, até que slowly fades away. O que que é o fade away? Olha lá, hein? Ele vai desaparecendo vagarosamente. Se for o caso, desaparece pra sempre. Depois tem termo que ressurge. Depois de 30 anos, 40 anos, a língua é muito viva, muito rica, né? Então, com burn, queimar, pode ser os dois. Burnt ou burnt, tá bom? The house got completely burned out. Então, a casa ficou completamente queimada. Ok? Esse foi o número 3 do phrase over burned. Vamos para o último. Olha só, gente. O último. Quem acha que é burn out? O último aqui vai te surpreender. Que é isso aqui, ó. Parar de funcionar. Como é que você fala? Poxa, como é que eu vou chegar nessa conclusão? Não é tão absurdo assim, né? Quando um aparelho seu queima, ele não para de funcionar, né? É a mesma coisa. Burn out. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Como é que você fala que a lâmpada queimou? Vamos lá. Você precisa agora saber como é que é a lâmpada. A gente peguei, hein? Burn out. Você já sabe que pode ser burned out ou burnt com T out. Só falta você saber como é que é a lâmpada. A lâmpada queimou, parou de funcionar, né? Queimou, parou de funcionar. Você vai dizer, você simplesmente vai dizer The light bulb, the light bulb, the light bulb, a lâmpada burned out. Burned out. Queimou, pifou. Pode ser usado por qualquer aparelho, tá? O burn out, né? The TV, né? Entre outras coisas. Mas, geralmente, tem essa ideia de fumacinha, alguma coisa assim, porque realmente parece que dá um pipoco. Eu usaria mais nesse contexto, porque o burn puxa muito para um fogo, para um incêndio. Beleza? Então, esses foram os quatro usos para você aqui do phrasal verb burn out. Você lembra? Primeiro, o que é esgotar ou ficar exausto, né? I burned myself out. Estafa. Dois, apagar um fogo. They finally, the fire burned out. O fogo se apagou. O terceiro, queimar. The house burned out. A casa. A pé. Pegou fogo, né? E o último, parar de funcionar, né? The light bulb burned out. The TV burned out. The radio burned out. Parou de funcionar. P. F. P. 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 P.